Vamos dar uma olhada nesse mapa aqui que está muito interessante, eu trago isso para vocês. Olha só, a gente tem então as facções que disputam a Amazônia hoje em dia, com base nisso que Cris Serra estava colocando aí com muita propriedade para a gente. A gente tem aqui esse rosa, município com mais de uma facção. Então veja que em diferentes partes a gente tem municípios em disputa. Tem mais de uma facção criminosa lutando pelos territórios. Aqui, prestem atenção o quanto complicado é isso hoje. A gente tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete facções que disputam terreno nessa região. Então você tem em azul aqui, conhecido como Bonde dos Treze, que é aqui, perto do Acre aqui. Essa regiãozinha sinalizada em azul é território do Bonde dos Treze. A gente tem o Bonde dos Quarenta, e prestem atenção para os nomes que também são assim, complicadíssimos. Bonde dos Quarenta, sinalizado em uma região em verde, aqui ó. A gente consegue ver aqui, próximo dessa região aqui no Maranhão. Essas duas são bem regionais, inclusive. Isso, bem regionais. A Bonde dos Quarenta. Exatamente, Bonde dos Quarenta em verde aqui. E a dos Treze é uma que disputa o PCC junto no Acre. Que é aqui, que a gente o sinalizou. A gente tem o Comando Vermelho, que aí é fortíssimo. Essas áreas sinalizadas em vermelho representam o próprio Comando Vermelho aqui e ali também. A gente tem União Criminosa do Amapá, essa sinalizada em preto aqui, nessa região do próprio Amapá. A gente tem Família Terror do Amapá, em bege, isso aqui, marrom, né? Essa regiãozinha marrom aqui. E a gente tem o Primeiro Comando da Capital nessas áreas em amarelo também. O Edu mostrou recentemente, um dado da Economist, por exemplo, que demonstra a exportação de cocaína do Primeiro Comando da Capital, do PCC, explodiu durante a gestão Bolsonaro. Não cabe se perguntar o porquê que isso aconteceu, se de alguma forma ter o Jair Bolsonaro no desgoverno do Brasil potencializou essa exportação do PCC de cocaína para a Europa. E a gente tem o Primeiro Comando Panda, que é essa área, em lilás aqui e aqui também prevalecendo nessa região. Esse, só para explicar, que é um nome que parece fofinho, né? Mas ele surgiu dentro de um presídio de segurança máxima em Rondônia. A gente tem, obviamente, as duas grandes facções nacionais, o Comando Vermelho e o Primeiro Comando da Capital, disputando com essas facções regionais. Então, a Panda, que também é chamada de PCP, porque o nome do presídio lá, ele é conhecido como Urso Panda, atua em Rondônia e faz essa disputa com o PCC, em especial em Rondônia. Muito bem colocado, Will. Então, você vê o que está em disputa aqui, com base nisso que o Will colocou aí. A gente tem grupos menores, locais, regionais, em disputas com facções que já estão federalizadas, assim, vamos dizer, já no nível federal. E, de muitas formas, como é o caso, por exemplo, do Primeiro Comando da Capital, do PCC e do Comando Vermelho, agindo no nível externo já. Já são companhias do crime que se internacionalizaram e que estão exportando todo tipo de drogas e armamento, enfim, já viraram, assim, holds internacionais do crime. Esse é o mapa que a gente tem aqui, considerando essas facções que disputam a Amazônia, e é absolutamente preocupante, precisamente por isso que a Cris Serra colocou. A coisa ganha essa dimensão. Você tem múltiplas organizações criminosas disputando esse espaço, e você tem entidades fortíssimas que ganham um caráter internacional, a ver como é que isso segue, mas como a Cris Serra muito bem colocou, é algo absolutamente estarrecedor e preocupante. E, César, um detalhe sobre esse mapa que você está mostrando. Você observa os estados menores, como Amapá, Rondônia, Acre, eles estão completamente tomados, os seus territórios já estão completamente dominados, quer dizer, os territórios já estão na sua integralidade sob algum nível de atuação de uma dessas facções. Então, você vê ali o Acre completamente coberto, ou pelo rosa, ou pelo azul, ou pelo vermelho, Amapá também. São os estados menores. Agora, o Pará, que é um estado muito grande, você vê também, proporcionalmente, é quase como se já estivesse também totalmente fatiado por essas organizações. O Amazonas, enfim, no Amazonas e no Pará, sobram algumas áreas, possivelmente muito, talvez, pela dificuldade de deslocamento, de atuação, áreas onde tem muito rio. O rio, ao mesmo tempo que facilita você escapar da fiscalização, mas ele também impõe dificuldades logísticas muito grandes na Amazônia. Então, esse mapa é completamente estarrecedor.